Jura A tua jura, jura, jura de coração Para que um dia eu possa dar-te o meu amor Sem mais pensar na ilusão Daí então, dar-te eu irei Um beijo puro na catedral do amor Dos sonhos meus, bem junto aos teus Para fugir das aflições da dor Hoje é dia com muita alegria, pessoal Hoje é dia, hoje é dia Faz um ano que eu estou com a Dona Amarela Comemorando aqui Senhor Carijó Amarela e os pintinhos ali Obrigado, muito obrigado Alegria e diversão só aqui no canal Senhor Carijó Oficial Olá, com muita alegria, com muita alegria Senhor Carijó Amarela Senhora Amarela Agora é hora, pessoal Por que agora é hora? Vem aqui, Amarela, vem Vem, eu tenho que pegar Amarela Tenho, tenho muito Não vou pegar Amarela Não vou pegar Amarela Não está deixando Mas, oh, está brigando Senhor Carijó Não pode não, Amarela kein segundo Aline Eu ia pegar ela Eu vou pegar Nossa E não sou ruim Você está comemorando aí Obrigado quem está vendo esse vídeo o mundo da hora, é uma confusão, é uma olhinha, 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 olhinha E a emoção. Amarela. Amarela. Faz um ano que estou com ela. Senhor Carijão. Oficial. Obrigada a participação de todos que estão vendo. Essa estreia é muito legal. Porque. Seu dia, né Amarela? Faz um ano que estou com ela. Como eu já disse. É muito legal comemorar. É porque a galinha não come bolo. Você não vai fazer um bolo para você. É mais ou menos. Um bolo dela. Vem aqui, senhor. Que ele já cruza mais uma vez. Para dar três vezes. Fica certinho. Está cruzando errado, pessoal. Na cabeça, o... Ó, a briga. Ó, a briga. Ó. Ó, a briga. Ó, que conta a pena já. Porque é uma briga de bagunça e emoção. Só que... Canal Senhor Carijão. Oficial. Já tem medo. Estou muito feliz. Porque... Já que vai... Vai... A gente vai comemorar mais. Mais. E mais. Porque em fevereiro tem alegria e emoção. Olha, 28 estreia. Estreia uma coisa muito, 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 muito legal. E tive aqui. Mas obrigado quem viu aí. Ali. Da amarela aí. Né, amarela? É... Obrigado aí. Tchau pra vocês. E... Falou. Sim. Eu quero o jogo oficial. Se inscreva no canal. Ative o sininho de onde eu sou. Né, amarela? Porque hoje você que está comemorando aqui, aqui e sem, no outro ano, será aqui também. Né, amarela? Que você está um ano. Estou faz um ano com você. E agradeço muito que o Bicho não pegou você. Né, porque quase pegou ela. Mas obrigado aí. Tchau pra vocês. Tchau. Tchau. Senhora quer isso oficial. Tchau.